Música Fala pessoal, Caio Tenor aqui, corretor de imóveis de alto padrão em Maceió Hoje apresento para vocês essa belíssima casa no condomínio Green Park Uma casa que tem projeto arquitetônico dos arquitetos Angeli Leão Arquitetos muito renomados aqui do estado, aqui de Maceió A casa tem vista para o mar Nós vamos poder ver mais detalhes na apresentação no primeiro pavimento e a parte da sala Então dando um giro geral aqui Nós estamos na parte que fica dentro já da propriedade do imóvel Então nós temos aqui um varandão e seguida a sala Para dois ambientes Aqui nós temos a área da piscina com prainha E aqui à frente nós temos toda uma área verde Uma área de preservação Uma área de mata Aqui atrás dessa parede, esse detalhe Nós temos sauna E nós temos o banheiro de apoio para toda essa área de lazer aqui Então aqui nós temos chuveirão Essa porta aqui é o banheiro de apoio E esse aqui é o espaço de sauna a ser concluída Um espaço com uma vista da mata Uma área bem reservada Aqui embaixo nós temos a área de depósito de bombas Guardar o material Então o vídeo daqui vocês vão ver mais detalhes depois É a continuidade do varandão Com uma das suítes Vamos aqui entrar Dentro da casa Para que vocês possam ver Então aqui Uma par da área gourmet do imóvel Piso no porcelanato 90x90 Notem esse acabamento do teto madeirado também É um projeto muito, muito bonito Veja toda essa parede de tijolinho Aqui como eu falei É o complemento desse varandão Serve como uma varanda exclusiva também Para essa suíte que fica no pavimento de baixo E esse é o acesso Vamos dar a volta Para poder conhecer Então logo aqui Integrado com esse varandão Nós temos Sala para dois ambientes Já integrado aqui na frente Com a cozinha Então notem Que ao redor da casa toda Tem muita esquadria Muita porta O que possibilita uma ventilação Maior na casa Então temos muita esquadria Aqui na cozinha A cozinha foi feita de forma integrada Mas já está com o barrote aqui Defendido em projeto Para uma porta de correr Para isolar E aqui é a cozinha Com a bancada em mármore Estilo ilha Dá um giro aqui para vocês verem Muitos quadrinhos também aqui Na porta de correr E totalmente integrada com a sala As duas salas Aqui fica a parte da área de serviço Mas vamos conhecer os outros cômodos E finalizamos na área de serviço Já com acesso para a garagem Então aqui é a porta de entrada Uma porta grande De madeira Nós temos aqui A escada com o guarda-corpo Em vida Noto o detalhe Noto o detalhe dessa esquadria também Que dá muita luminosidade Para dentro do imóvel Guarda-corpo em vida Antes de subir Vamos conhecer Uma das suítes Que fica aqui Na parte de baixo Uma suíte aqui embaixo E duas lá em cima Então essa é a suíte Que é integrada Naquela varanda Nós temos a varanda aqui Nós já passamos por aqui Aqui tem a sauna Junto do moeiro de apoio de piscina E aqui o moeiro da suíte Noto que foram utilizados Gravamentos premiums Em todo o imóvel Vamos voltar aqui E subir o primeiro pavimento Sendo aqui para vocês A área lateral Toda a área propícia Para um Paisagismo Para um jardim Esse aqui É o banheiro social Lavado E agora vamos lá Vamos conhecer um pouco Do imóvel Em seu primeiro piso Nota que a escada É toda revestida Em pedra Em mármore Guarda-corpo em vidro Nota esse detalhe Aqui em cima Nós temos Uma sala A partir dessa sala aqui Também já com a esquadria Muito grande Com as janelas Muito grandes Nós temos Vista para o mar Vamos vir aqui Para vocês verem Seguindo então Aqui Nós temos Essa primeira suíte Aqui em cima No caso A segunda suíte Da casa Com o janelão Aqui tem uma vista Incrível para o mar E para toda a área verde Toda a área de preservação De mata Notem a vista para o mar Lá embaixo Nós temos a área de lazer Então eu vou mostrar para vocês Um pouco do banheiro Dessa suíte Notem que os acabamentos São todos padrões Todos premiums O detalhe aqui desse banheiro É a iluminação natural Claro Boia Você tem a iluminação natural aqui E vamos Conhecer A segunda Suíte Terceira suíte Da casa Essa Que é a suíte Que tem uma maior visibilidade Da parte Do mar E da área verde Tem uma janela a mais Olha que vista incrível Imagine você e sua família Morando nesse imóvel Com essa vista Diariamente Dá um giro para vocês Aqui Verem Essa aqui é a suíte master Aqui O banheiro Já com duas cubas Nós temos a banheira Nesse banheiro Com vista para o mar O vidro é jateado Por isso que nós temos Mas dá para ver Uma pontinha Essa janela toda Se abre E aqui nós temos O sanitário Com A ducha Já com o banco Definido em marmo Espero que vocês estejam gostando Desse imóvel A sensação de visitar Estar presencialmente aqui É incomparável Caso vocês queiram Fazer um agendamento Falta a gente conhecer agora A parte da área de serviço Que é integrada Com a garagem E a dependência Então vamos lá Aqui Descendo as escadas Ainda temos Uma parte externa aqui Que o atual proprietário Se eu tiver necessidade Ele trabalha Gosta de fazer artes Trabalha com artes E tem uma oficina Tá Então vamos lá Essa porta aqui Dispensa está fechada Com material Mas aqui começa A área de serviço Então nós temos aqui Toda a área de serviço Uma área muito boa Muito ampla Note que o sol Poente Esse sol aqui Está incidindo na parte Da área de serviço Durante a tarde E aqui nós temos A dependência E também está fechada Com material De obra Material de reforma Então Aqui nós temos A porta Que dá acesso A garagem Uma garagem Que vai comportar Quatro carros Sendo duas vagas Cobertas E duas descobertas Essa é a entrada Principal da casa Nós vamos finalizar o vídeo Lá na frente Na rua Para que vocês possam Ter uma visão geral Da entrada do imóvel Para a fachada da casa Esse espaço aqui É o espaço que eu falei Para vocês Que foi definido Como oficina Mas é um espaço Uma área muito boa Caso vocês precisem Utilizar até como quarto É possível Como gabinete Como escritório Também Com as esquadrias Muito boas E agora Vamos finalizar Esse vídeo Aqui na frente Da casa Para que vocês possam Ver a fachada externa Do ponto de vista De entrada do imóvel A casa fica Em uma localização Muito boa do condomínio Em frente A quadra de tênis Que está aqui Uma quadra polo esportiva Que está aqui também E tudo isso aqui É uma praça Então você não vai ter morador Frente A sua casa E a área de lá A área que nós iniciamos O vídeo É uma área De preservação De mata Então essa é a entrada Da casa Fachada Tá Com garagem Para quatro carros Um projeto arquitetônico Muito bom Muito bonito A casa foi recém construída Quatrocentos metros quadrados Então é isso pessoal Qualquer dúvida Tem a descrição Do imóvel Aqui abaixo Vocês podem entrar em contato Via WhatsApp Para que possa criar dúvidas E marcar agendamentos Um forte abraço Espero que tenham gostado Do vídeo Peço que Curtam o vídeo Para que eu continue Fazendo esse trabalho Mais e mais Trazendo mais imóveis Para vocês Forte abraço Tchau 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 Tchau